De rap, funk, funk de São Paulo, funk de BH, a porra toda eu escuto, viado. Eu boto pra fuder, porra. Faz um show aqui, é bom que você pode botar um nome diferente, sabe? Como assim? Qual nome que eu boto? Bote Rockin em reprejo, velho. Nossa, é o quê? Não, não faça isso não, que aquele dia você já me lascou, peraí. Primeiro que matar o Tiringa sobe de cargo. Toma uma onda, peraí. Cadê minha gerência, cadê minha gerência? Cadê minha gerência? Foi eu que matei, foi eu que matei. Piscou, foi eu, piscou. Foi eu, piscou também. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi tudo meu cobre. Foi. O cobra não tem pra onde subir, mano. Parabéns. Vai matar meu brother, Tiringa, caralho. Tinha vendo a visão dele. Que isso, cara? Ele matou, que isso, cara? Matou o cara, que isso, cara? Ele dizia que eu dei tiro bem na hora que ele sumiu, mano. Pega os dois e mataram, foda os dois e mataram. Eu acho que não é. Ele matou o cobra, ele matou o cobra. Ele não mata, não. Ele não mata, não. Que isso, cara? Caralho, ele me bugou. Que isso, cara? Que isso, cara? Vai ficar gemado aqui. Tem uma gema aí. Solta o cobra, solta o cobra. Que isso, cara? Eu dei tiro bem na hora, cara. Ele sumiu. Caralho, velho. Deixa eu pegar o cobra no colinho e soltar, mano. O cara que morreu. Acho que se eu derrubar, acho que volta. Não. Aí, ó. Bota assim. Volta, volta. Em represa, velho. Hã? Notada, velho. Não, não faz isso não, que a gente já me lascou. Pera aí. Primeiro que matar, o Tiringa sobe de cargo. Toma um ao novo. Vê, 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 vê. Cadê minha gerência? Cadê minha gerência? Cadê minha gerência? Cadê minha gerência? Foi eu que matei, foi eu que matei. Quem matou aí? Piscou, foi eu. Piscou. Foi eu na luta. Foi eu, foi eu. Foi tu, cobra. Foi. O cobra não tem pra onde subir, mano. Parabéns. Ai, 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 ai. Ele quitou? Cadê ele, viado? Ele quitou, ele quitou. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que dura que eu dei tiro bem na hora que ele sumiu, mano. Eu tô te matando. Eu acho que não. Ele matou o cobra. Ele matou o cobra. Ele matou, ele matou, ele matou, não. Ele matou, não. Ele matou, não. Ele matou, não. Que isso, cara? Caralho, ele me bugou. Que isso, cara? Que isso, cara? Boa, gaga. Tem uma gema aí. Solta o cobra, solta o cobra. Pega o cobra, pega o cobra. Que isso, cara? Vai lá. Eu dei o tiro bem na hora, cara. Ele sumiu. Caralho, velho. Deixa eu pegar o cobra no colo e soltar, mano. Acho que se eu te derrubar, acho que eu volto. Não? Volta sim. Volta, volta. Voltou. Cadê? Mira aí de novo? Sabe aí. Bora, atrapa do Raul. Vamo aí. Vamo aí. Vamo aí. Filha da puta, velho. Filha da puta, velho. Vou matar esses c...